Mas eu posso te dizer que há momentos na vida que você irá cair, e você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo que eu estou aqui embaixo, com o rosto voltado para o chão, e eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível me levantar, mas não é. Veja, eu vou tentar me levantar cem vezes, e se eu falhar cem vezes, e se eu falhar e desistir, você acha que um dia eu vou me levantar? Não! Mas se eu falhar, eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo. Então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo. Assim. Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vi fogo e terremoto Mas Tua voz Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto Eu me sinto tão segura Do teu corpo e terremoto Do teu corpo e terremoto Tua voz É mais daquele que tudo criou Pois Tua palavra É pura É escudo Para o que nele crê É escudo É escudo É escudo É escudo Não há vergonha Não há vergonhos Nem portas Que se fechem diante Da Tua voz Da Tua voz É escudo Não há vergonha É escudo É escudo Cato É escudo Tchau, tchau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.